Por unanimidade, a Assembleia Legislativa, ela declara a perda do mandato do deputado Geraldo da Rondônia. Você acredita nisso? Pois é, mas é verdade, não é fake news. Aos poucos, os deputados da mesa diretora da Assembleia Legislativa de Rondônia foram chegando, entre eles o próprio Geraldo da Rondônia, do PSC. A reunião foi fechada à imprensa, que não teve acesso à Casa de Leis. Mesmo assim, o que pôde se notar pelo lado de fora foi uma grande movimentação. Mas foram apenas 15 minutos para que os deputados pudessem tomar a decisão. Geraldo da Rondônia perdeu os direitos políticos depois de uma condenação definitiva por parte da Justiça Federal. Mas a maioria dos deputados que fazem parte da mesa diretora não compareciam às sessões que caçaria o mandato do parlamentar. Já na semana passada, o presidente da Casa, Alex Redano, do Republicanos, havia rejeitado um pedido da defesa de Geraldo para suspender o procedimento que poderia levar à sua cassação. Geraldo da Rondônia foi condenado a dois anos de prisão e à suspensão de seus direitos políticos. O juiz da terceira vara criminal, Alisson Gonçalves Cunha, encaminhou a decisão ao parlamento para a cassação do mandato após o trânsito em julgado, com a decisão confirmando a perda do mandato sendo proferida pela mesa diretora. Quem assumiu a vaga agora foi o ex-deputado jesuíno Boabade. Olha, gente, é difícil acreditar, mas aconteceu. Até uma semana atrás eu não queria mais comentar esse assunto, dizer, isso aí eu não falo mais. Só que agora a coisa acabou acontecendo. Era uma decisão judicial, aliás, já houveram outras. E a gente sabe, decisão judicial a gente cumpre e depois recorre se quiser, se puder. Mas era uma decisão já definitiva. Não havia mais como recorrer. Eu imagino que é difícil cortar da própria carne os deputados. Eu sei que não é fácil. Imagino que lá na reunião eles todos ponderaram com o deputado Geraldo da Rondônia. Tipo assim, pô, colega, não tem jeito agora, você me desculpa. E imagino que ele deva ter entendido também. Mas a situação ficou insustentável. E não era mais só a justiça que tomou a decisão. Já havia um clamor popular desde Jeriquemes e se estendendo pelo Estado inteiro. Porque o próprio deputado, ele vinha sendo recorrente na quebra do decoro. E, lamentavelmente, a coisa acabou culminando com a sua cassação. Agora, entra o ex-deputado, que vira deputado de novo, Jesuíno Boabate. Boa sorte para ele.